E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo a gente vai atualizar a análise técnica da Shine Link. Se você gostar do vídeo, peço que você deixe aí o seu like para colaborar com o canal. E se você for novo por aqui, te convido a se inscrever para continuar acompanhando as análises. Beleza? Vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, estou com a Link aberta aqui em um gráfico de 8 horas e a gente observa aí na movimentação dos últimos dias, das últimas semanas, que a Link veio nessa pernada de correção aqui, ela veio buscar o 0.78 de Fibonacci, uma região bem perigosa. Ela fez aqui uma mínima em 22 dólares e 70 centavos, na casa de 22 dólares e 70 centavos. E aí, desde essa mínima, ela voltou a se projetar, está ali agora sendo cotada a 26 dólares e 72 centavos, acima da média móvel de 20 períodos, um fato que é bastante importante. A gente fica na expectativa, então, de ver a Link fazendo um pivô de alta em cima dessa média móvel de 20 períodos, para que aí sim a gente possa voltar a projetar a Link e olhar a Link visando a movimentação autista. Enquanto a gente não tem uma configuração que nos deixe tão otimista nesse momento, apesar de que a gente tem sinais técnicos bons e que dão conta de que a gente pode ter um arrefecimento nessa força vendedora, e, de repente, até uma reversão aqui nessa força corretiva que a Link veio passando aí nos últimos dias. Vou abrir alguns indicadores técnicos aqui para vocês conferirem junto comigo. É como o histograma do Awesome Oscillator está apontando para cima. A gente vê que por esse indicador aqui a gente teve um esgotamento dessa força vendedora, pelo menos nesse momento. O indicador aqui divergindo da movimentação do preço, a gente também observa esse tipo de divergência acontecendo aqui no índice de força relativa, que está formando um topo ascendente aqui, bem diferente da movimentação do preço. E a gente também vê aqui os fundos, topos e fundos ascendentes aqui no índice de força relativa. Em muitas ocasiões, esses são sinais antecipados de reversão de um movimento. Vou abrir aqui o último indicador para a gente conferir. O MACD, nesse momento, o MACD está abrindo aqui barrinhas compradoras, com uma agressividade interessante. A gente vê também aqui uma divergência na movimentação das linhas do MACD, que estão fazendo aqui um zigue-zague de alta. Se a gente observar aqui, desde esse momento aqui, desde o dia 20 de novembro, o preço foi desabando, foi caindo, derretendo, só que as linhas do MACD foram subindo. Elas fizeram um movimento ascendente, divergiu do preço, e agora o MACD está abrindo barrinhas compradoras ali, uma movimentação importante também, que nos deixa com a expectativa de, de repente, ver um arrefecimento nessa força vendedora da Link. A gente vai ficar um pouco mais otimista de ver a Link voltando para buscar esse último topo que ela fez aqui. Esse último topo aqui foi ali em 38 dólares. A gente vai ficar um pouco mais otimista quando a gente ver a Link rompendo. Vamos ver aqui qual é a região. Vou traçar um Fibonacci novamente. Então, quando a Link romper essa faixa de preço aqui dos 31 dólares, a gente começa, então, a ter uma expectativa maior de ver ela indo buscar aqueles 38 dólares ali. Vamos ver se os indicadores, de fato, vão ser assertivos nesses sinais de reversão de movimento. Vamos ficar, então, na expectativa de ver a Link realizando esses pivôs de alta. Assim, ó, que aí a gente volta a ter uma estrutura de alta para a Link. Por enquanto, a estrutura, pelo menos de curto prazo, é de baixa, tá, pessoal? A gente não tem que se preocupar porque a movimentação de médio prazo aí da Link continua sendo uma movimentação de alta. A gente não perdeu a estrutura de alta. A gente fez um topo, desculpa, um fundo, um topo lá em cima. Fizemos um novo fundo. Fizemos um novo topo lá em cima. E esse último fundo, pelo menos até o momento, não rompeu esse último fundinho aqui, né? Esse último fundo aqui. Chegou até a acessar uma região perigosa, se aproximou. Mas, por enquanto, a estrutura de médio prazo, a estrutura de alta, ela permanece. Não vou nem falar de estrutura de longo prazo, né? Que aí seria um gráfico semanal. Aí é uma estrutura de alta super clássica, né? Mas, pelo menos, essa estrutura de médio prazo aqui, ela continua de alta. E vamos ver, então, como que a Link se comporta aí nos próximos dias. Eu vou estar trazendo atualização aqui no canal, beleza? Então, se você for novo, contribua com o canal deixando o seu like. Peço isso pra você. Peço que você se inscreva também, você que é novo. E se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe aí o seu like pra contribuir com esse canal que eu tô começando. Fechou, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.